Também aqui na cidade da Praia, um grupo de cidadãos manifestou hoje de forma pacífica em apelo à justiça. No itinerário inicial, o grupo devia terminar em frente à Assembleia Nacional, mas foi barrado pelas autoridades policiais. Libertar Amadeu, justiça injusta, quero acreditar na justiça, são mensagens de alguns dos cartazes empunhados pelos manifestantes. Uma manifestação pacífica com palavras de ordem em apelo à justiça. O grupo de cidadãos fez o percurso a partir da Capela de Achada de Santo António, com intenção de chegar ao Palácio da Assembleia Nacional. Mas bem antes de chegarem à Assembleia, uma barreira policial pôs termo à marcha, facto que indispôs a organização. Não se nunca tão entendem de modo que a Casa das Leis, a Assembleia Popular, a Casa dos Deputados eleito pelo povo, e povo que pôde bem naquele, portanto, que pôde bem lá para o Parlamento. A polícia, não obstante, portanto, a polícia, não obstante a concertação que faz com a organização da manifestação, hoje é bem ali com esse preceito legal. Nunca pôde aproximar 100 metros, portanto, de uma instituição do Estado. Remata ainda que tudo foi previamente tratado com as autoridades e considera que o ocorrido foi um boicote à manifestação. No negócio com a polícia, no FLA, que há o nosso objetivo. Seria uma manifestação com curta passagem à frente da Assembleia e de posição de coroas de flores e de uma mensagem. Quer dizer, nós nos estamos hoje com uma ex-boicotando nossa manifestação ao barrando, portanto, muito além da Casa do Povo, da Casa da Democracia, da Casa dos Deputados eleitos pelo povo. Esta é uma, portanto, é uma democracia sujêneres, se calhar a única do mundo, daqui de Cabo Verde. Entende ainda que, apesar da moldura humana ter ficado aquém do esperado, o resultado é satisfatório. No negócio com a polícia, no FLA, que há o nosso objetivo. Seria uma manifestação com curta passagem à frente da Assembleia e de posição, portanto, de coroas de flores e de uma mensagem. Quer dizer, nós nos estamos hoje com uma ex-boicotando nossa manifestação ao barrando, portanto, muito além da Casa do Povo, da Casa da Democracia, da Casa dos Deputados eleitos pelo povo. Esta é uma, portanto, é uma democracia sujêneres, se calhar a única do mundo, daqui de Cabo Verde. Lembra que a manifestação não é apenas a favor do deputado Amadeu Oliveira e que também representa todos os que se sentem injustiçados ou vítimas da justiça. Garante que a manifestação de hoje marca o início de uma grande jornada em nome da justiça.